A gente segue falando sobre esse assunto porque existem muitas perguntas a serem respondidas, a Polícia Civil já investiga o caso, o Rafael Cadengue traz todas as informações atualizadas pra gente, ele tá acompanhando esse caso desde ontem e tá ao vivo agora. Ô Cadengue, fala pra gente uma coisa, tinha mais pessoas dentro desse apartamento, além do casal e o bebê, né? Olha, Neila Medeiros, mais uma vez, muito bom dia, viu? Você que tá ligado aqui no DF Noir, seja muito bem-vindo à nossa programação da Record. Estamos agora em outro ponto, na parte de trás do prédio, onde o Hernando Nunes vai mostrar exatamente a varanda, a sacada do sétimo andar, onde ela tá completamente destruída, até um pouco torta, tombada pra frente, que foi o local onde desesperados, acuados com tanto fogo, né? O Luiz Evaldo e também a Graciane acabaram se jogando e lançando a criança. Nesse momento você vê ali, ó, aquele homem de verde, viu, Neila, é o síndico desse condomínio, parece também ali ao lado dele o encarregado do prédio. Esse condomínio, esse edifício, esse prédio, é o bloco E desse condomínio. Ele está interditado pela defesa civil. Um novo laudo, uma nova vistoria será feita nesta quarta-feira. Tem até uma ambulância na entrada do condomínio, do outro lado de onde nós estamos, e dá pra mostrar exatamente a sacada, olha só, ali onde tá aquele homem de verde, é o síndico, né, o Anderson, onde infelizmente tudo aconteceu. E ao lado da sacada tem uma janela completamente destruída, que ali fica a cozinha. E segundo testemunhas, segundo as primeiras informações, foi ali que o incêndio se iniciou dentro do apartamento dessa família. São várias hipóteses, Neila Medeiros, a polícia tá investigando. E como você mesmo me perguntou, segundo o próprio síndico, o condomínio, haviam cinco pessoas dentro do imóvel, dentro desse apartamento. Além do Luiz Evaldo, da Graciane e desse recém-nascido, estavam também uma senhora, que seria a mãe da Graciane, e um funcionário de uma empresa de impermeabilização de sofás, que deu entrada aqui no condomínio, às 10h10 da manhã. As câmeras de segurança flagraram, então, às 10h10 da manhã, esse trabalhador, né, que faz aquele trabalho de impermeabilização de sofás, dando entrada no prédio e indo para o apartamento. O incêndio aconteceu por volta das 10h25. Por isso, há também, além daquela suspeita de vazamento do gás encanado, há essa suspeita de que algum produto químico que tenha sido utilizado no sofá, possa ter causado, né, essa explosão. Algum produto que ele utilizou, se concentrou o gás desse produto e isso pode ter causado essa explosão. Claro, são hipóteses que a perícia técnica da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, irão, a perícia irá descobrir exatamente a causa dessa explosão, porque, Neila, você vê as imagens agora do outro lado, é uma destruição, assim, impressionante, é uma tragédia. Foram pelo menos seis andares afetados. E por que eu falo seis andares? Porque além do andar, do sétimo andar, os andares também acima, o oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro e também o sexto andar foram afetados pelo fogo, pela fumaça, lembrando que quinze pessoas foram transportadas aí com intoxicação aos hospitais próximos aqui. Há também, a gente estava tentando confirmar junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o estado de saúde da mãe da Graciane, essa senhora que estava no apartamento e também se mesmo esse funcionário, ele foi comprovado que ele estava no apartamento, o estado de saúde dele, porque há uma informação que eles estariam no Hospital Regional da Zanorte, no Agarram, com várias queimaduras pelo corpo, não se sabe a gravidade, e a gente está mostrando, né, uma tragédia, porque tudo foi muito rápido, eu também pude conversar, Nela Medeiros, até para passar a palavra a você, com alguns moradores que tiveram que deixar os apartamentos, passaram a noite fora e não sabem quando vão voltar aqui para o edifício, e disseram que do momento da explosão, que ouviram o estrondo, às dez e vinte e cinco da manhã, até o momento que saíram correndo, desceram as escadas e encontraram os corpos no pátio do condomínio, tudo foi aí em questão de seis minutos, Nela. Vai ser tão importante se essas testemunhas conseguirem falar, né, Cadenga, é importante o que elas vão dizer, as informações preciosas que podem vir para essa investigação a partir dessas duas pessoas que estariam no apartamento, que estão agora se recuperando no Agarram, que é referência em queimaduras, né, então a gente fica aqui acompanhando na expectativa de que novas informações cheguem para lucidar esse caso. Você falou da agilidade que precisou acontecer para que outras pessoas não se machucassem nesse episódio, não sofressem nenhum risco. Qual foi a orientação que eles receberam? Como é que o condomínio estava organizado para dispersar as pessoas? Você conseguiu conversar com alguém a respeito disso? Como é que foi a orientação de todo mundo para deixar o prédio, Cadeng? Exatamente. Primeiro, assim, a gente tem que trazer uma informação, Nela. É claro, o trabalho do Corpo de Bombeiros, a gente sabe que é um trabalho exaustivo, cansativo, a gente parabeniza o Corpo de Bombeiros todos os dias. Mas ontem eu ouvi não só de um morador, de vários moradores, que eles demoraram para chegar. Pelo menos 40 minutos. O batalhão aqui de Valparaíso, no entorno do DF. E eles contaram com o apoio também do Corpo de Bombeiros de Brasília, do Distrito Federal. E esses vizinhos disseram que muitos deles foram ali, tomaram a frente do que estava acontecendo. Porque a partir do momento que eles ouviram o estrondo, não só nesse prédio, como nos outros blocos do condomínio... Mostra ali, Hernandão. Olha só, estão vários blocos aqui, né? São pelo menos seis blocos. Seis blocos nesse condomínio, Nela. Todos os moradores desceram. Praticamente todos os moradores desceram, porque se iniciou uma gritaria. Muitas pessoas falam que viram a família pendurada na varanda e começaram a pedir e gritar, não pula, não pula, não pula. E tudo foi muito rápido. Então os moradores desceram as escadas de emergência. O pessoal, enquanto o fogo não era controlado, o pessoal pedia que os outros moradores, eles descessem correndo. Eu quero chamar o detalhe para uma imagem. Aproveitar aqui, ó. Vamos chegar aqui no quarto andar, Hernando Nunes. Eu sei que a gente está ao vivo. Subindo aqui naquela rede verde, tem um apartamento, Nela, com a luz acesa ainda na cozinha. Você está conseguindo encontrar ali, Hernando? Mostra para quem está em casa. Para você entender o desespero, Nela. As pessoas deixaram as casas até com a luz acesa. Você conseguiu detectar aí, Hernando? E está mostrando para vocês aí. Então, olha só. As pessoas saíram com a roupa do corpo, Nela. Muitos sem camisa. Eu vi ontem pessoas sem camisa, que não tinham para onde ir. Falavam, nossa, eu tenho família fora do DF. E as pessoas foram sendo aí orientadas. Outros vizinhos prestaram ajuda. Acolheram, né? Esses moradores aqui do bloco. Mas outro ponto importante, que eu quero até debater com você, Nela Medeiros. Esse é um condomínio que tem mais de 10 anos já, que foi criado, construído. Quase 15 anos de construção. Não tenho a precisão correta dos números. O carro do Corpo de Bombeiros, o caminhão do Corpo de Bombeiros, não conseguiu entrar para conter as chamas. Nem o caminhão do batalhão aqui de Águas Claras, nem mesmo aquele caminhão que é ainda maior, o ABT, né? Do batalhão do Corpo de Bombeiros de Brasília. Porque há um portal logo na entrada do prédio nele. Não tem nenhuma rampa de acesso aqui para a parte interna desse condomínio. Eu não sou engenheiro. Mas isso, para mim, é um erro. É um erro pensando em situações que podem acontecer, não é verdade? O caminhão não conseguiu chegar. Então, os bombeiros tiveram que deslocar pelas escadas, subir aqui na fachada dos outros edifícios, na varanda dos outros apartamentos. Ou seja, é uma situação que tem que ser repensada também até para futuras construções e quem sabe até alguns reparos, infelizmente, em situações como essa. Uma observação muito importante, porque a gente está falando de um condomínio que tem vários prédios com vários apartamentos, são muitas famílias morando aí, e isso não pode ser uma alternativa, você não ter condição de entrar com o Corpo de Bombeiros. A gente fica até na dúvida, a gente vai entrevistar o Corpo de Bombeiros aqui para saber se não existe pelo menos uma lei ou a previsão de uma lei que coloque aspessores de água dentro dos apartamentos, como existem hotéis. Se você for nos hotéis, se acontecer qualquer coisa, a água vem do teto, no corredor, nos apartamentos. Será que em área residencial isso também não seria necessário? Ter isso como uma norma, como uma exigência? Porque olha a quantidade de gente que saiu de casa e deixou a casa aberta. Ele está mostrando ali, inclusive a gente está com helicóptero, a gente está com imagens ao vivo do nosso helicóptero e a imagem que está em terra aí com o Cadeng. As pessoas deixaram os apartamentos abertos, janela aberta, tudo do jeito que estava. Foram acolhidas, como disse o Cadeng, por outros moradores, talvez por familiares. A gente está falando de um prédio inteiro que foi esvaziado. As pessoas estão fora de casa sem poder voltar para pegar os seus pertences até que a perícia diga que é seguro voltar. Olha quanta coisa acontecendo a partir de uma cena em que nem o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar para atrapalhar. Por isso que eu falo aqui toda vez, conversa com o seu síndico, conversa com a equipe do seu apartamento para saber o seguinte, quais são as regras que a gente tem aqui de incêndio, quais são os sistemas de proteção, qual é o protocolo do que a gente tem que fazer caso isso aconteça. Eu vou passar para a Paloma que está ali, mas só um minutinho que o Cadeng aqui está pedindo a fala. Cadeng, você fala para eu poder conversar ali com a Paloma que está com o Corpo de Bombeiros. Pode falar. Perfeitamente. Só para complementar a informação, até passar a palavra para a Paloma Carvalho também, porque, Neila, é a pergunta, a gente tem aí festas, eventos, bares, qualquer construção que você precisa subir, tem tal do Habitse, tem a vistoria do Corpo de Bombeiros, como que um condomínio como esse não tem um acesso para viaturas do Corpo de Bombeiros para conter chamas, né? E outra coisa, só para acrescentar, os corredores, todo o edifício, o condomínio tem câmeras de segurança, então essas câmeras também vão ser muito importantes na investigação para entender as causas dessa tragédia, um incêndio que atingiu vários andares e, infelizmente, tirou a vida aí de uma família e uma tragédia impressionante mesmo, Neila. É isso, Cadeng, que a gente não precisa de tragédias para nos ensinar a fazer o dever de casa, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar cada vez que a gente for construir algo tão grande. e, infelizmente, a gente tem que pensar